Atenção, certas partes deste tutorial, se não a maioria delas, requerem a lança Draupner ou o término da história principal. Portanto, para uma maior experiência recomenda-se completar a missão Forjando o Destino ou simplesmente complete a história principal. Boa sorte! Olhem ali! Uma entrada para as cavernas! Veja a caverna, passa por baixo do deserto. É, parece um refúgio para os elfos escuros. Um dos poucos que resta agora que foram barrados do templo. Talvez o animal ferido do Atreus esteja aqui embaixo. Para frente. Confio que não vai nos deixar perdidos, vou ser que não. Paciência. Uma virtude ou uma ameaça? Depende de quem lê. Morra a porta! Quando era mais jovem, o Freyr também tinha muitos segredos. Ele e o Atreus eram bem parecidos. Desobediente? Teimoso? Ah, demais. Com uma compulsão por ajudar os necessitados. Inclusive, isso foi parte do motivo dele ter ido para Alfheim. E o porquê dele ter ficado tanto? O inferno mudou o Atreus. Essa docecia é essa pra ele. Ela transforma ele numa pessoa diferente. Ele está decidindo qual caminho seguir. Pode não ser o caminho que você escolheu para ele, mas, no fim, é o caminho que ele se derrubar. Mais de passo, esquerdo! É estranho ver justo você se esforçando tanto para ajudar essa criatura aqui. A exploração me distrai. Tá bom. Desempuxa. O Atreus te influenciou, não foi? Te acostumou a ajudar os necessitados. E daí? Deveria acreditar que o influenciou, Dival. Inimira! Inimira! É isso! Oh Um rafgufa? Pegue escapar Muito da substância de colmeia sumiu Dá pra soltar da superfície agora Como conseguiram prender uma criatura enorme dessas? Rafgufas gostam de escavar Então eu acho que a culpa não é toda dos elfos escuros Mesmo que esteja preso na colmeia deles? A substância de colmeia não pertence aos elfos escuros Como a luz não pertence aos elfos luminosos É só mais um recurso natural de Elfheim Que os elfos usam desde a época dos 16 Os elfos luminosos querem jogar a colmeia pra longe Já os elfos escuros usam ela aqui nas terras áridas Mas se isso for verdade Não faremos mais mal do que bem ao destruir esta colmeia? Quer deixar a criatura escravizada? Não O Freyr ficaria feliz de ver nossos esforços Para aliviar a crueldade dessas vezes Temos que libertá-las Temos que libertá-las Esquisito como prefere trazer a mão para esta missão em vez do seu próprio filho. Tenho que concordar. O Atreus ia gostar dessa aventura no seu resto, ainda mais com criaturas inocentes que precisam de ajuda. Ótimo. A Síria aprende as consequências por desobedecer. Jeito estranho de decidir. Não estou em posição de ajuda. Não estou em posição de ajuda. O Atreus, já perguntou o Atreus por que ele precisa esconder as coisas de você? Claro. Não resolveu nada. E não deveria. O que quer dizer? Tudo bem se o menino tem segredos. Todas as crianças têm. Os deles são perigosos. Isso eu não tenho dúvidas. Mas, ele escolheu esse recurso. Ah, putz. Sim. Pelo menos isso não é mais segredo. Inimigo atrás de você. Atrás de você. Cuidado. O desgraçado vai explodir, cara. O desgraçado vai explodir, cara. Não precisa. O desgraçado vai inscronar a najeção de comandos. Até mais, pois ele vão acertar o mais perigo. A grandeza pode alterar a sua возможноzação. Vai. Todos eles vão acertar o mais perigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL